O Santos venceu o São Paulo na Vila ontem na semifinal do Paulistão Feminino Foi o jogo 1, jogo de ida na casa do Santos na Vila O gol saiu aos 25 minutos pela Bia Benezes que bateu o escanteio do lado direito E a bola passou por toda a zaga, chegando para a Brenna, oportunista, mandar para as redes do Tricolor E fazer 1x0 para o Santos Agora sim, batida de escanteio A Brenna vai lá, aproveita, manda para o fundo da rede Portanto, o Santos venceu o São Paulo ontem, saiu na frente por 1x0 Hoje à noite tem o segundo jogo da semifinal O segundo jogo é entre a equipe da Ferroviária com o Palmeiras O Palmeiras liderou, faz o primeiro jogo fora de casa em Araraquara E depois o segundo jogo, no final de semana, joga em casa